A gente tem uma lista em São Luís em Rua, Ia Garruai, Baukau. Segunda-feira da semana, mais ou menos, a gente tem uma lista em São Luís em Rua, meu dia. Acontece incêndio em Aldeia Maukale, em Garruai, município de Baukau. E o acontecimento é que a gente tem uma lista em São Luís em Rua, em São Luís em Rua, a gente tem uma lista em São Luís em Rua, vítima António Simenas alega que o incêndio não acontece, também é desconhecido no RBS, como o Leysan. Então, a gente tem o Complexo, não é um trabalho. Onde é? A gente tem o trabalho! Ele tá no sonho. Ele tá no sonho, ele tá no sonho. Ele tá no sonho, ele tá no sonho. Ele tá no sonho, pêdêsao? Ele tá no sonho. O que é isso? Também a comunidade círita é coordenada com a autoridade local na autoridade de segurança ou de identificação suspeita. A comunidade círita é coordenada com a autoridade local na autoridade local na autoridade local na autoridade local na autoridade local. A comunidade círita é coordenada com a autoridade local na autoridade local na autoridade local na autoridade local.